Como é que é pessoal? Aqui é o Seals e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K15, mais um episódio da nossa série favorita no canal e bem-vindos, domingo, de manhã, aquele episódio épico que vocês sabem, que sai sempre, vamos continuar com a nossa série, amigos, estamos já no quinto ano de WWE, não sei quando é que isto vai acabar, melhor, já estamos com um boi de episódios, estamos a chegar aos 60 e parece que ainda temos alguma coisa pela frente, menos nos comentários, houve várias pessoas que me disseram que ainda haveria mais episódios pela frente, até ao título da WWE, até ao final desta série, lembrando que nós tínhamos o 2K16 em Outubro, quase a sair. This is it, the present meets the future, if everything knows, let's see if you are really as good, I think you are. Não se esqueçam que tem saído também no canal, Master League Copéias 2016 e FIFA Ultimate Team, Ultimate Mágico, com o FIFA 16, amigos. E mais novidades vão estar para vir para o canal, outros jogos, o Seals não quer estar a adiantar nada para já, mas vão passar outros jogos que vocês vão curtir, tenho a certeza, é só ficarem atentos ao canal do Seals. Mas está, está aí o Seals a entrar na situação, mais uma vez, nada muda, amigos, a intro é mesmo, vocês já sabem que vou manter esta intro até o fim, não está nada de especial, e o WTF, mas tipo, na próxima série, na próxima, o próximo WWE, o Seals promete que vai fazer tipo uma série mesmo, depende, né, depende das... das matérias, do... do que eles nos derem, as ferramentas, isto dá a palavra que sai, Seals, é tão épico. Vocês perguntam, Seals, está aí, mas espera aí, Seals, sério? Mangacavas? Tipo, está com boa calor para ti, não, Seals? Não, não estou no Havaia, amigos, o Seals está com calor, não sei porquê, nós já estamos no outono, mas para mim está, tipo, boa calor para mim esta noite. Não sei se vocês estão para mim, olha aí, para mim, o Seals está gravado de noite, tem vocês, vocês que estão a ver o vídeo de manhã, já sabem como é que é? Olha aí, John Cena, ui, já... Seals, vocês viram o episódio passado, se não o viram, parem, pausem já o vídeo, Seals, parem, para, oh, John Cena, esperem um bocadinho, meu. Seals, pausem o vídeo e vão ver o anterior, por favor, não perdem nada, não perdem nada, amigos. Eu nunca tive um combate tão competitivo como tive no último, contra quem? Contra um Fandango. Seals, o melhor combate, acho que foi o mais difícil que eu já tive, já tive combates que perdi. Oh my God, John Cena está mesmo a dar, não, Seals. E o cabo para mim, este também vai ser outro, deve estar numa dificuldade acima, qualquer coisa. O combate contra o Fandango no episódio passado, foi uma cena que o Seals não estava à espera, não esperava ter um combate tão difícil, porque tem o tiro dos combates, o Seals está muito evoluído, fortemente, estou fortemente evoluído, e como a dificuldade está no normal, os combates têm sido relativamente fáceis. No entanto, no último episódio, como eu estava a referir. O primeiro combate, não, não é assim nada de dificuldade, se eles achou fácil. Agora o segundo, contra o Fandango, ele a safar-se, após signatures, após... Após finishers, a safar-se aos covers. Cada vez que eu tentava fazer um agarranço, ele safava-se imediatamente. Muito OP, muito OP o Fandango, nunca esperei, sinceramente, pensava que era mais um combate tipo... Easy. Não foi, e por isso eu aconselho-vos a ir ver, porque realmente ficou um episódio muito épico, e a maior parte de vocês não viram, porque o episódio se viu durante a semana. Por isso, passem lá, antes de verem este. No entanto, agora vamos nos focar neste. Agora sim, vocês podem pôr o play neste, se já viram o outro. E... Ora aí, ô John Cena. Se viste, porque também houve muita gente que já viu o episódio. Mas ver este já... Direitinho, se ele vai começar a dar tareia nele, não... Não? Estamos no evento do Royal Rumble, devemos estar já perto, outra vez, da WrestleMania, não sei. Normalmente, o Royal Rumble antecede um pouco o evento final do ano, porque mais um ano, e provavelmente este ano não vou combater ainda pelo... Este ano, vocês estão a perceber, é o ano daqui do jogo de WWE, neste momento, o Chelsea está no quinto ano de WWE. Penso que já não seja este o ano em que vou... Não, ele está mecançando. Uh, já está a fazer signature de John Cena, sério? E cancino, oh my God, não dá para safar. Oh my God, esse é o ano em que o John Cena está no quinto ano. Vermelho! Vocês acham que já estou vermelho? Oh, vou perder. Ele acha que ele tem, e ainda há dois pontos. E tem dois pontos. Agora, gente, está a começar a adornar a subir. Olha, estou. Adormecido. Ah, daqui a umas minhas de onde? Olha, foi contra mim. E hoje não estou mesmo a combater com DFCs. O que é isso, faz isso? Olha só, John Cena está mecançando. A intensidade. Ah, o que é bom! Ele poderia apanhar o seu oponente aqui. Eu vou derrubar para um ano. Ah, não, 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 não. Zez, acabou para ele. Acabou agora. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Come back. Olha aí, meu. Oh, Sil, deixa de troco, meu. Oh, não vejo isso. Estou com o come back. Come back, come back, não me deixo. Olha, vai fazer outra vez, Bim. Sai daqui, meu. Mas tu ainda não percebeste que é o Cilsack que está aqui. Não te vai deixar ganhar facilmente, Tontino. Já me pôs completamente vermelho. Zez, outra vez um combate difícil. Era isso que eu só queria. Mas, entretanto, eu te streamo com o início. Vamos a feia? Bora, Zez, bora, 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 bora. Bora, meu. Agora já não corro. Estou completamente desco... Oh, meu Deus. Vem para ali, tu, meu. Mas tu pensas que agora vais estar aqui. Eu não estou dando nada. Oh, meu Deus. Ah, já sério, Zez. E não me deixo. Oh, meu Deus. Não venhas fazer cor. Ali vai. Zez, eu vou perder. Temos a cobertura. Um, dois, três. Ah, tá. Já sabia. Já sabia. Oh, meu Deus. E aqui são algumas notificações. Já sabia. Isso para mim está em outra dificuldade. E o Cils se sustimou ao início. Isto é, estava muito na conversa, a dizer para vocês verem o vídeo anterior, não sei o quê. O John Cena foi dando porrada, depois de um ponto que já nem se termina, já tinha já nada. Também não percebeu muito bem, né? Tipo... Você vai vir aqui em cima. Está já fechado. Aqui é o seu vencedor. John Cena. Não sei se isto foi bom, se isto foi bom. Sei lá. Não sei. Também temos ganhos de combates todos, amigos. Esta é a primeira derrota em muitos combates. Muitos mesmo. O Cils se aguentou. O último foi contra o Fandango. Eu nunca pensei que Fandango fosse dar aquela luta toda. Ei, você não pode ganhar Dan Hall. Não é sobre vencer Dan Hall. É sobre pincelar de volta da sua luta. Estou disposto a pincelar de volta da sua luta. Quando você faz, estou esperando a nossa rematch. Agora eu vou ter que lutar contra não sei quantos mais combatentes. E depois lutar contra mais... Outra vez fazer o rematch com o John Cena. Depois o John Cena não sei o que. É sempre assim, né? Né? Acho que é assim. Agora ele quer que o Cils prove outra vez que está melhor. Sei lá. John Cena defeats Randy Orton by Penfield. Olha. É o campeão em título. Claro, está em excelente forma. Às vezes eu vi logo. Tem todo o título. Pode ser que o rematch seja pelo título. Isso é que era. Dark Match ou Turn Up Match. Vamos lutar contra o Batista. Não. Vamos. Segundo combate deste episódio. Amigos, espero que tenham gostado. Está a ser um pouco diferente porque o Cils perdeu. E eu não gosto desta sensação de perder. Sei que vocês, calhar, também não gostam, amigos. O John Cena foi claramente superior ao Cils. Porque eu já tive tantos combates com o John Cena, amigos. De forma tão fácil. Que este eu senti claramente que ele... Tipo, não era o John Cena que nós costumávamos saber, não. Mas é um pouco mais real. Nesse aspecto. Pá, top. Eu ia ter deixado a intro do Batista, né? O Batista não aparece todos os dias. Tem muita gente que gosta do Batista. Ah, não está dormindo. Ah, agora vamos mudar outra vez os combates fáceis, não? Se calhar. Não, se calhar. Não, já ganhei. Já ganhei. Já ganhei, mano. Vamos ver. Vamos ver. O Cils não vai facilitar agora de início. Vou ganhar tipo mesmo. Easy se der. Porque não posso arriscar, de maneira nenhuma, perder mais combates. Isso. Ah, encontra-se. Bem jogado. Olha, safaste agora. Ele é querer safar o Batista. É isso, maluco? Anda cá. Anda cá. Olha se eu posso... Olha aí, meu. Mas se você chegar aqui, é tudo teu, não? Tô, mano, disto. Bulldog. 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 Brrrr. Bigfoot. Não é Bigfoot? É Bigfoot. Olha que o vizinho nem vem. Veja. Alma na boca. Spinebuster. Agora sim. Combate like a Seals. Como eu gosto. A dominar desde o início. Desde o início. Desde o início. Close line. Ando, oh, velhote. Olha que a gente não tem a noite toda. Não tem a noite toda. No episódio todo para estar aqui de volta de ti, mano. E aí, como é que ele está? Já tem como. Ora, levanta-te. Olha o que é que eu tenho aqui para ti. Spinebuster. Mais forte ainda. E já acabar com ele, acho que eu. 1, 2. Não, mas isso não vai acabar. Não vai acabar com ele. Vou dar mais para ganhar mais pontos. Para ganhar mais pontos. Olha se eu fosse. Estás a dar por nada? Não sei se é boa ideia. Eu não sei se é boa ideia. Olha se eu fosse. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Toque-te, não. Toque-te, não. Toque-te na boca. Anda. Anda cá. Ah, está aqui. Deixa. Isso. 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 Ai, fiscado. Tem mania que é esperto, não é? Se calhar vamos lá partir o ringo com ele lá fora, não? Fazer um Spear, Zés. Querem um Spearzinho? Neste episódio, especial para vocês. Depois nós fazemos um hashtag Spear. Como é que fizemos? Vai para aí, meu. Vai para... Vai para aí, meu. Não tem, oh my God. Oh my God. Um pouco de intimidação lá. Ui, eu venho, eu venho, seus. Cuidado. 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 Oh my God, agarrou uma perna, meu. Olha aí. Se vai daqui. Toma a mão lá disto. E agora? Anda aqui. Aqui. E agora toma lá disto. Olha, não dá, a signatura não dá. Não dá, meu. Anda para dentro do ringo. Anda para dentro do ringo, oh, Batista. Vai para dentro do ringo. Vai para dentro do ringo, meu. Olha, olha, estás a morrer, é? E ele está forçado de volta no ringo. Vamos aí, oh, Sr. Arbitro. Estou cá dentro, oh, Sr. Arbitro. Ah, maluco, meu. Olha, olha, não entra. E ele está indo de volta dentro do ringo. Oh, oh, lá está. Oh, meu Deus. Já dá, já dá, já dá, já dá, já. Olha aqui, gente. Ai, a grande manobra. Ai, a grande manobra. Ele não quis, não quis, não quis, não quis. Bora, bora. Anda cá. Anda, calma. Oh my God. Oh my God. Olha aqui, este é, este oh my God, assim? Ai, não, curta, 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 curta. Toma, toma, toma. Oh my God, a sério, Sills? Oh, ea, que é isto? Bani? Ai,a, lindo, 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 lindo. Nunca, não sabia, era este, meu. Queria fazer um. Se o maior, se o maior, se o maior que, se o melhor que encomenda. Olha se eu fosse. Olha se eu fosse. Olha se eu fosse. Sai daqui, meu. D-d-d-d. Olha, ele não quer. Quer quer. Acabou para eles, hein? Acabou para ti. Anda cá. Anda cá. Anda cá que eu tenho uma conta para enxergar contigo ali, mas é dentro do ring. Anda. Vai lá para dentro. Vai lá para dentro que eu já... Vou tratar de... Cala de lá, Sorabito. Sorabito. Cala de lá, Sorabito. Mas tu... Faz muito dessa cabeça. Ok. Está mal não detectar melhor os oito. Olha, olha, olha. Vou já acabar com ele. Curta-me. Manova de ninja. Ninja. 1, 2, 3. A ninja. Veste. Hashtag OhMyGod. Eu sei que já houve alguns hashtags OhMyGod, mas este foi... Surpreise. Este é um OhMyGod especial. Não? Não sei. Eu já... Eu já... Tenho um medo de títulos. Os meus títulos é tipo qualquer coisa OhMyGod. Mas é... Acho que tem nex, faz nex, faz sentido. Quando entro no vídeo vocês percebem isso um porquê do OhMyGod no título. Há mesmo o OhMyGod como deve ser dentro do próprio vídeo. Diga lá se não há. Faça o hashtag OhMyGod para vocês perceberem. Amigos, vamos tentar chegar aos mil likes neste vídeo. Eu sei que vocês conseguem. Obrigado pelo excelente feedback desta série. Tem sido ótimo. O Silvio está muito contente. Aqui é o seu vencedor. O T.I.S. Styler. Ele vai ter uma vitória aqui hoje. Mano, eu não sei o que é isso. O Silvio não se esqueça. O Silvio não se cansa de dizer. O Silvio não se esqueça. O Silvio está aí à porta. E no canal do Silvio vão ter uma série épica para seguir desde o início. Desde o primeiro dia do lançamento. Vamos terminar o episódio. Daquela forma como vocês já estão habituados na era. Aquela... Hã? W, 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 W. Aí está. Raw. Será que o Jonathan vai dizer alguma coisa? Não. Isto está em clássico. Foi um bom combate. O Jonathan já não diz nada. O Silvio viu um vídeo do modo carreira do 2K16. E aquilo vai trazer novidades. E vai, Zaz. E vai. Promete-se. Se não está a dizer isto da boca para fora. Até provavelmente por este autor. Se calhar vocês já viram no meu Facebook. Que o Silvio se partilhou. Zaz. Promete. É só isto que eu vos tenho para dizer. Vamos terminar este episódio. Deixem aqui um likezão. Já sabem. Porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui. 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 Fui.